Música As imagens exclusivas da TV Difusora mostram o fim de uma operação que segundo a polícia militar começou aqui na Praça da Liberdade e resultou na prisão de quatro homens, na apreensão de um menor, drogas, uma arma de fogo e um simulacro no condomínio residencial Camboa A população estava revoltada, pois um homem identificado como Joelson Feliciano Leal foi baleado Segundo a polícia, ele tem passagem por quatro homicídios e várias ocorrências de tráfico de drogas Entre os manifestantes estava Vanessa, a mulher baleada que conversou conosco momentos antes Se uma bala dessa, pega uma criança dessa aí, hein? Aqui tem muito trabalhador, muita gente que trabalha, gente Pois vamos parar com isso Pra que isso daí? Pra que isso daí? Isso é certo? Isso é certo? Aqui mora gente do bem, aqui não mora só gente do mal Eu falo isso porque eu sou mãe de família Eu tenho problema de saúde, a minha mãe vive doente aqui, ó O policial que aparece nas imagens também havia conversado conosco momentos antes Foram sete prisões Um baleado mesmo tentou contra a vida do policial da Rotão, o mesmo está com uma calibre 12 O apoio do CIOPS, em que havia alguns indivíduos armados querendo efetuar assalto E o mesmo foi logrado o êxito, foi contra uma calibre 12, com munições, ok? As duas pessoas atingidas estão no hospital de Jauma Marques, o Socorrão 1 E as duas pessoas atingidas estão no hospital de Jauma Marques, o Socorrão 1 E as duas pessoas atingidas estão no hospital de Jauma Marques, o Socorrão 1